Novidades do caso Pedro Lucas, aquele menino lá de Rio Verde, que está desaparecido há 43 dias. Duas pessoas foram detidas aí, mas o delegado que está investigando o caso vai explicar pra gente. O doutor Adelson Candeu, ele está comigo aqui. Doutor, muito obrigado aqui pela participação no Balanço Geral. Essas pessoas que pesem terem ligações com o caso, não foram presas por causa do sumiço da criança, né? Boa tarde pro senhor. Muito boa tarde. De fato, a gente recebeu uma testemunha aqui que indicou que o Pedro Lucas, nos últimos dias, antes do desaparecimento, estaria frequentando alguns locais apontados como pontos de uso ou comércio de drogas. Mas não indicou quais locais eram esses ou qual local era esse. Então, a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, fez alguns levantamentos de alguns locais ali na região. E hoje, nós representamos pela busca e apreensão nesses locais, o Poder Judiciário deferiu. E nós cumprimos nessa manhã. Agora, delegado, essas pessoas que foram detidas, elas se falam, inclusive, do padrasto dessa criança. A prisão foi por causa de drogas. Mas até que ponto a gente considera suspeito, já que há poucos dias a gente já falava que a família estava descartada como suspeita? Não, na verdade, a família não foi, em momento nenhum, descartada completamente da investigação. Ela apenas foi retirada do foco da investigação em um dado momento para se poder analisar outras possibilidades. A operação de hoje, inclusive, é voltada para uma outra possibilidade, para uma situação como essa, fora do foco da família, investigar se há possibilidade de acontecer algo com o garoto fora desse foco familiar. Assim, além das prisões, por porte de arma, pelo porte de droga, foram apreendidos os celulares de todas essas pessoas que serão analisados para ver se ali sai alguma informação que nos leve ao paradeiro do Pedro Lucas, fora do seio familiar. Doutor, agora, a gente que está acompanhando esse caso, assim, é com muita apreensão. Eu tenho certeza que o senhor, também como investigador, acaba também se envolvendo, além do lado profissional. O comportamento da família chama muito a atenção, né, delegado? É, a família, ela foi muito negligente, né, desde o começo. E, assim, eu afirmo com toda possibilidade que se nós não sabemos hoje o que aconteceu com o Pedro Lucas, foi pela omissão da família. A família, ela, após o desaparecimento do menino no dia 1º, a família procura a polícia no final do dia 5, que era um domingo. A ocorrência chega para nós dia 6 e a polícia civil começa a investigar. No momento em que a polícia civil começa a investigar, nós já perdemos grande quantidade, a imensa maioria das imagens das câmeras de vigilância da região, nós já perdemos, porque elas não gravam muito tempo. Pouquíssimas imagens conseguimos após seis dias do desaparecimento do garoto. Isso dificultou muito o trabalho de investigação, porque se nós pensarmos que uma pessoa fez mal com o Pedro Lucas, e essa mesma pessoa foi quem escondeu o corpo do menino, nós nunca vamos descobrir se esse rapaz não falar, se essa pessoa não falar. Então, isso dificulta muito o nosso trabalho. E mais, além disso, além de toda essa demora para registrar a ocorrência, quando a família o fez, veio com uma história que não era procedente, que não era verdadeira, indicando que demorou para procurar a polícia porque imaginou que o menino estava com a avó. Isso não era verdade, a avó sabia desde o dia 1º do desaparecimento do menino. Então, eles deram outra desculpa de que era, por medo do conselho tutelar, acolher as outras crianças. Eles têm um menino de seis, uma menina de um ano e nove meses. E depois há outros motivos que nos levam realmente a desconfiar do envolvimento da família. A própria desídia com que o menino foi tratado a vida toda dentro de casa é uma demonstração, é, por si só, um motivo para se desconfiar de que o fato aconteceu no meio familiar. Delegado, eu sei que tem informações que o senhor não pode falar, até para não atrapalhar a investigação, mas juntando esse fato que a criança sumiu no dia 1º e só vários dias depois a família procurou a polícia, o que é estranho, né? Porque se um filho seu some, agora você vai entrar em pânico, vai procurar anunciar, vai procurar conselho tutelar, vai procurar, pelo menos assim, uma família normal, né? A gente atende muitos casos aqui na TV, que a pessoa procura a gente imediatamente para a gente divulgar foto, ajudar a procurar, assim como faz com a polícia também. Ou seja, demorou vários dias para procurar a polícia e registrar o sumiço. Falou que poderia estar na casa da avó, mas a avó já sabia desde o dia 1º que o menino estava sumido, ou seja, a segunda história. E também teve uma situação que a mãe continuou indo trabalhar, mesmo com o filho desaparecido. Ou seja, o comportamento não é do que a gente... A gente não está acusando a família não, viu? Gente, pelo amor de Deus, a gente não está acusando a família. Nós estamos falando do comportamento da família, que não é normal para uma família que tem uma criança desaparecida. Isso faz com que a polícia continue voltada para o seio familiar desse menino à investigação? É difícil nós não pensarmos no envolvimento da família, né? Por tudo isso que nós falamos e por outros fatos, né? Nós até noticiamos, numa nova oitiva do padrasto do menino, o fato de que, curiosamente, no dia que o Pedro Lucas desaparece, ele vai até a escola buscar o irmão mais novo do Pedro Lucas, o garoto de 6 anos, o pequeno Davi. E ele nunca tinha ido à escola antes buscar o garoto. E um outro detalhe que chama a atenção, diferente do fato que aconteceu em Goiânia, quando a menina vai buscar o irmão e não chega na escola e a escola entra em contato com a mãe, nesse caso, não. Por conta própria, o padrasto vai até a escola buscar o irmão menor do Pedro Lucas no horário em que o irmão menor sai. É muito curioso a noção de que ele já sabia que ele teria que ir buscar o irmão menor no horário em que o irmão menor sai. Então, todos esses fatos reunidos nos levam, inevitavelmente, a desconfiar de um possível envolvimento da família. Agora, nos depoimentos, o padrasto nega? O que ele falou sobre essa nova suspeita, ou essa suspeita, delegado? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Essas pessoas que foram detidas, elas acrescentaram alguma coisa, alguma informação na investigação sobre o Pedro Lucas? Agora eu entendi. Não, elas informam que sabiam do desaparecimento, que conheciam a família, mas as duas pessoas que foram presas foram ouvidas e elas negam qualquer tipo de conhecimento acerca do paradeiro. Apenas informaram o que todo mundo diz, que desconfia que o fato aconteceu realmente no meio familiar. Para a gente encerrar, delegado, outro dia nós colocamos uma reportagem aqui, que a própria família já trabalha com a possibilidade desse menino estar morto. A polícia, diante desse... Mais de 40 dias após o sumiço, com poucas pistas aí, realmente, que leve até o paradeiro do menino, a polícia também já trabalha com essa possibilidade? É difícil a gente pensar numa medida mais drástica para se tomar com a família se a gente não tem um corpo, a gente não tem a materialidade de um crime de homicídio ainda. Então, é muito complicado se representar. Nas outras vezes em que foi feito isso, não se conseguiu uma prisão, como aconteceu em Indiara, aconteceu em Montemigil, em municípios onde desapareceram crianças há muitos anos e até hoje não foram encontradas e também se desconfiou do envolvimento de padrasto ou de meio familiar. Hoje é muito difícil, mas a polícia continua buscando informações que nos ajudem nesses indícios para que possa se tomar alguma providência mais drástica. Veja que até uma recompensa está sendo oferecida de 30 mil para quem der informações que nos levem ao Pedro Lucas, independentemente dele vivo ou morto. Isso visando a auxiliar o trabalho da polícia e as informações. Mas hoje é muito difícil se pensar numa prisão com as informações que tem, mesmo que nos levam à desconfiança sobre o padrasto ou sobre a mãe ou sobre o meio familiar, é muito difícil isso se transformar numa prisão temporária, numa prisão provisória, sem ao menos a certeza de que realmente um crime aconteceu. Delegado, eu quero agradecer a sua participação, muito obrigado, bom trabalho. É um caso que desafia a mente da gente, fica ali procurando montar esse quebra-cabeças. Por mais, só repetindo aqui, nós não estamos julgando e nem condenando a família. A gente só está achando estranho o comportamento da família desse menino. Em nenhum momento nós estamos falando que a família está envolvida, em nenhum momento a gente está falando que a família é culpada. Nós estamos falando que a família se comportou de uma forma que não é normal para as famílias de crianças desaparecidas. Que fique bem clara essa informação. Delegado, muito obrigado, bom trabalho para o senhor.